E não vejo Me dá carinho, eu quero ser você Vem com o meu prazer Te quero me rei Com cerveja e acalhado Vem com o meu prazer Que eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo Quero só você Me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo, pai Ui, 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 me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo, pai Ui, 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 me dá um beijo que eu quero ser você Me dá um beijo, valeu! Beijinho! Hoje em casa, mas é o seguro, valeu! Tô meio louca, me alucinava, pelo teu chameu, teu jeito maravilhoso Teu um cérebro e acanhado, vem pro meu prazer E eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, quero só você Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 me dá um beijo que eu quero só você Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 me dá, me dá, me dá um beijo E não vejo que eu quero só você E não vejo que eu quero só você Você diz que não precisa E me assurio tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa E me assurio tanto Uma pensão Pra você Mas tem que ser assim Você é de coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Não precisa Mas viver ou sonhar Com você Tão faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Perdi o que precisa A gente se ama De mais Nada mais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Esse é o meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Não diga, não precisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não precisa Muito obrigado